E aí Aí, o senhor é que deve afusar, velho. Não aceita! É isso aí! É isso aí! No bandão! Go! Ah! É isso aí! Soltar o outro no frente! Aí! Aí! Não aceita, moleque! Ô, vai! Não aceita! Não aceita! Pega pra lhe, moleque! Pega pra lhe, moleque! Pega pra lhe, moleque! Pega pra lhe! Pega pra lhe! Pega pra lhe. Pega pra lhe. Pega pra lhe! Luís! Foi o outro no mínimo da mágica. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.